Adriana Pastore fotografia um escritório de criação que procura uma confluência entre imagens, formas, materiais e objetos. Formada em arquitetura, vai morar em Berlim, Alemanha, onde trabalha em alguns escritórios de arquitetura e, paralelamente, participa de algumas exposições de fotografia. Voltando ao Brasil, a fotografia se introduz como complemento e ponto de partida para os seus trabalhos. Atualmente, trabalha como fotógrafa de arquitetura, retrato e gourmet, além dos painéis fotográficos e comunicação visual.